O que tal? Literamate no ar com vocês. Raciocínio lógico-matemático. Um desafio e tanto aí, ó. Ah, você que viu aí, falou, não sei jogar xadrez, não tem importância. Você vai começar a aprender jogar xadrez a partir de uma peça aqui que o nosso jogo, ele vai te dar a possibilidade. Você que sabe jogar, vê se consegue matar a questão, diz aí nos comentários qual que você se marcou com a letra B, C ou D e vamos que vamos. Num tabuleiro de xadrez jogamos com várias peças que se movimentam de maneiras diferentes. O cavalo se move para qualquer casa que possa alcançar com movimento em forma de L, de três casas. Dentre as casas que o cavalo poderá alcançar, estando partindo da casa F5 e fazendo uma única vagada estão. Então aí, o que que o desafio, a questão, ela mostra para a gente e dá para vocês aí. Bosta devido o cavalo, né? Ele tá na casa, ó. Olha aqui embaixo, ó. É, né? Aqui embaixo, ó. É, número 4, né? É 4, ok? Ó, se ele faz o L pra cima aqui, ó, e pro lado, ele para aqui, né? No F6. Ou ele pode fazer o L subindo duas e uma pra direita, vai parar no F6. Aqui, ó. Então, essas casinhas que estão destacadas em vermelha, são as possibilidades que ele tem de andar em L e onde vai parar, ó. Ele pode subir uma aqui, ó, e pra esquerda duas, ó, uma, duas, ó. Vai parar aqui em C5. Vai andar uma pra cima e duas pra direita. Vai parar aqui em G5. Ele pode andar pra baixo, pra trás, né? No tabuleiro, ó. Anda duas pra baixo e uma pra esquerda. Vai parar onde? No D? Dois. Enfim, essas casas de vermelho, estão na cor vermelha, elas são as possibilidades. Mas você fala assim, ó, então já matei. A questão está dando já as respostas. Não está, não. Porque ele mostra o cavalo no E4, né? Pra induzir a pessoa a fazer os Lzinha a partir de E4. E aí, a questão pede o que? Partindo da casa, ó, F5. Então, ó, a partir do pressuposto que o nosso cavalo, F5, ele vai sair daqui, ó, dessa casa aqui, ó. Essa aqui é F5, tá? Vou destacar aqui pra não se perder. Então, ó, vamos fazer um Lzinho andando pra cima, ó. Se eu andar uma, duas pra cima e uma pra esquerda, ele vai parar onde? Na casa E7. Tem E7 nas alternativas? Não tem, não serve. Então, eu vou andar duas pra cima e uma pra direita, ó. Ele vai parar na casa G7. Tem G7 aqui nas alternativas? Não tem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos andar, então, uma pra cima e duas pra esquerda, né? Levará aqui, ó. E essa casinha aqui é a casa D6. Tem D6? Tem. Tem um D6, ó. Tá aqui o D6. Vamos ver, então, se casa com G3, né? Então, ele tá aqui, ó. Ele tá arriscadinho. Andou pra cima e duas. Uma. Duas pra direita. Vai parar no H6. Tem H6? Não tem. Então, não é essa. Então, não serve pra nós. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar o cavalo, vamos andar com ele pro lado. Aqui, ó. Ele pode andar aqui, ó. Puxar aqui a cor. Aqui. Vamos andar uma, duas e descer. Pararia aqui, ó. Aqui é a casa D4. Mas não temos D4 alternativas. Então, vamos andar duas pulando aqui, ó. E uma pra trás, né? Ele vai parar aqui na H4. Também não tem alternativas. Vai continuar. Mudando de cor aqui, ó. Vamos mudar aqui de cor. Ele vai andar pra trás agora. Vai andar duas pra trás, ó. Uma, duas e uma pra esquerda. Aqui ele pararia na casa E3. Tem E3? Não tem. Não serve. Então, duas pra trás pra trás, uma pra direita. Pararia na G3. Tem G3? Tem G3. Então, ó. Nota que, vamos notar que, já paramos em duas casas com L que foi na D6, né? Ó. D, D, C. Essa aqui, verde, ó. Ele uma, duas pra esquerda. Fez o L aqui, parou em D6, ok? E aqui, agora, ele, ele andou duas pra trás, né? Duas pra baixo. E andou uma para direita, ó. E parou em G3. E G3 realmente marca aqui, tá? Vamos só observar as outras casas pra ver se não dá conflito. exemplo, andando duas pra trás. Uma, duas aqui, ó. No lilás. Uma pra esquerda. Vai parar no E3. É E3. Não tem E3. Então, vamos observar pra tirar todas as dúvidas agora. Ele andando uma pra trás e uma, duas pra esquerda. Vai parar em D4. D4 não tem. Uma pra trás, uma pra baixo. E duas pra direita. De novo, ele para em H4 que não tem. Logo, a alternativa aí é a letra A. Onde o cavalo com, é, andando em L, ele consegue chegar na G3 e na D6. Então, a D3 é essa aqui, ó. A D6, né? Essa aqui. E a G3, G3, ele andando pra trás e parando nesta aqui. Então, conforme anunciado, G3 ou D6. Porque ele fala, é, dentro das casas que o cavalo poderá alcançar, estando partindo da cara F5, fazendo uma única jogada. Estão, G3 ou D6. Beleza? Então, gabarito, letra A. Se você gostou da questão, deixa o like, se inscreva, compartilha e ativa o sininho. Até o próximo desafio.